eu sou humano e portanto nada do que é humano me é estranho assim falava o poeta e dramaturgo romano terêncio e assim falo eu flávio ricardo vassoler escritor professor youtube e hoje em mais um vídeo de leitura literária aqui no meu canal do youtube eu trago pra vocês alguns fragmentos do livro como vejo o mundo do físico judeu de origem suíço alemã albert einstein esse grande monstro da física do relativismo das grandes descobertas científicas do século 20 sem mais então passo a palavra albert einstein pra pra falar pra vocês como ele vê o mundo como vejo o mundo minha condição humana me fascina conheço o limite de minha existência ignoro porque estou nessa terra mas às vezes o precinto pela experiência cotidiana concreta e intuitiva eu me descubro eu me descubro vivo para alguns homens porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente mas ainda para outros que por acaso descobri terem emoções semelhantes as minhas e cada dia milhares de vezes sinto minha vida corpo e alma integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro uma consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem vejo os homens e as mulheres se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência sonho ser acessível e desejável para todos e todas uma vida simples e natural de corpo e de espírito recuso-me a crer na liberdade nesse conceito filosófico eu não sou livre e sim às vezes constrangido por pressões estranhas a mim outras vezes por convicções íntimas ainda jovem fiquei impressionado pela máxima de arturo schopenhauer o homem pode é certo fazer o que quer mas não pode querer o que quer e hoje diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas esta moral me tranquiliza e me educa aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer suporto então melhor meu sentimento de responsabilidade ele já não me esmaga e deixo de me levar a mim ou aos outros a sério demais vejo então o mundo com bom humor não posso me preocupar com sentido a finalidade minha existência nem dos outros porque do ponto de vista estritamente objetivo é absurdo e no entanto como homem alguns alguns ideais dirigem minhas ações e orientam meus juízos porque jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si e deixo esse tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo em compensação foram ideais que suscitaram meus esforços e me permitiram viver chamam-se o bem a beleza a verdade se não me identifico com outras sensibilidades semelhantes a minha e se não me obstina me obstino incansavelmente em perseguir esse ideal eternamente inacessível na arte na ciência a vida perde todo sentido para mim ora a humanidade se apaixona por finalidades e risórias que tem por nome a riqueza a glória o luxo desde moço eu já as desprezava tenho forte amor pela justiça pelo compromisso social mas com muita dificuldade me integro com os homens as mulheres em suas comunidades não lhe sinto a falta porque sou profundamente um solitário sinto-me realmente ligado ao estado a pátria a meus amigos e amigas a minha família no sentido completo do termo mas meu coração experimenta diante desses laços curioso sentimento de estranheza de afastamento e a idade vem acentuando ainda mais essa distância conheço com lucidez e sem prevenção as fronteiras da comunicação e da harmonia entre mim e os outros homens e mulheres com isso perdi algo da ingenuidade ou da inocência mas ganhei minha independência já não mais firmo uma opinião um hábito ou um julgamento sobre outra pessoa testei o homem e a mulher é inconsistente a virtude republicana corresponde a meu ideal político cada vida encarna a dignidade da pessoa humana e nenhum destino poderá justificar uma exaltação qualquer de quem quer que seja ora, o acaso brinca comigo porque os homens e mulheres me testemunham uma incrível e excessiva admiração e veneração não quero e não mereço nada imagino qual seja a causa profunda mas quimérica de seu sentimento querem compreender as poucas ideias que descobri mas a elas consagrei minha vida uma vida inteira de esforço ininterrupto fazer, criar, inventar exigem uma unidade de concepção, de direção e de responsabilidade reconheço esta evidência os cidadãos executantes, porém, não deverão nunca ser obrigados e poderão escolher sempre seu chefe ora, bem depressa e inexoravelmente um sistema autocrático de domínio se instala e o ideal republicano degenera a violência fascina os seres moralmente mais fracos um tirano vence por seu gênio mas seu sucessor será sempre o rematado canalha por esta razão, luto sem tréguas e apaixonadamente contra os sistemas dessa natureza contra a Itália fascista de hoje e contra a Rússia soviética de hoje a atual democracia na Europa naufraga e culpamos por esse naufrágio o desaparecimento da ideologia republicana aí vejo duas causas terrivelmente graves os chefes de governo não encarnam a estabilidade e o modo da votação se revela impessoal ora, creio que os Estados Unidos da América encontraram a solução desse problema será, Einstein? escolhe um presidente responsável eleito por quatro anos governa efetivamente e afirma de verdade seu compromisso será, Einstein? em compensação, o sistema político europeu se preocupa mais com o cidadão com o enfermo e o indigente nos mecanismos universais o mecanismo Estado não se impõe como o mais indispensável mas é a pessoa humana livre, criadora e sensível que modela o belo e exalta o sublime ao passo que as massas continuam arrastadas por uma dança infernal de imbecilidade e de embrutecimento a pior das instituições gregárias se intitula exército eu o odeio se um homem puder sentir qualquer prazer em desfilar aos sons de música eu desprezo esse homem não merece um cérebro humano já que a medula espinhal o satisfaz deveríamos fazer desaparecer o mais depressa possível esse câncer da civilização detesto com todas as forças o heroísmo obrigatório a violência gratuita e o nacionalismo débil a guerra é a coisa mais desprezível que existe preferia deixar-me assassinar a participar dessa ignomínia no entanto, creio profundamente na humanidade sei que esse câncer de há muito deveria ter sido extirpado mas o bom senso dos homens e mulheres é sistematicamente corrompido e os culpados são escola, imprensa, mundo dos negócios, mundo político o mistério da vida me causa mais forte emoção é o sentimento que suscita a beleza e a verdade cria a arte e a ciência se alguém não conhece essa sensação ou não pode mais experimentar espanto ou surpresa já é um morto vivo e seus olhos se cegaram aureolada de temor é a realidade secreta do mistério que constitui também a religião homens reconhecem então algo de impenetrável as suas inteligências conhecem porém as manifestações dessa ordem suprema e da beleza inalterável homens e mulheres se confessam limitados e seu espírito não pode apreender essa perfeição e este conhecimento e essa confissão tomam o nome de religião deste modo mas somente desse modo sou profundamente religioso bem como esses homens e mulheres não posso imaginar um Deus a recompensar e a castigar o objeto de sua criação não posso fazer ideia de um ser que sobreviva à morte do corpo se semelhantes ideias germinam em um espírito para mim é ele um fraco medroso e estupidamente egoísta não me canso de contemplar o mistério da eternidade da vida tenho uma intuição da extraordinária construção do ser mesmo que o esforço para compreendê-lo fique sempre desproporcionado vejo a razão se manifestar da vida qual o sentido da vida? tem um sentido a minha vida? a vida de um homem e de uma mulher tem sentido? posso responder a tais perguntas se tenho espírito religioso mas fazer tais perguntas tem sentido? respondo aquele que considera sua vida e a dos outros sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz pois não tem motivo algum para viver como julgar um homem? como julgar uma mulher? de acordo com uma única regra determina o autêntico valor de um homem e de uma mulher em que grau e com que finalidade o homem e a mulher se libertaram de seu eu para que as riquezas? todas as riquezas do mundo ainda mesmo nas mãos de um homem e de uma mulher inteiramente devotados a ideia do progresso jamais trarão um menor desenvolvimento moral para a humanidade somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas mas o dinheiro polui tudo e degrada sem piedade a pessoa humana não posso comparar a generosidade de um Moisés de um Jesus ou de um Gandhi com a generosidade de uma fundação qualquer pessoal, esses foram fragmentos formidáveis da obra Como Vejo o Mundo de 1953 do formidável físico suíço alemão, judeu Albert Einstein prêmio Nobel da Física nas primeiras décadas do século XX se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária filosófico-científica eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas se você está chegando ao canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para poder receber as notificações deixem aqui embaixo os comentários de vocês e tem aqui embaixo também uma tecla chamada seja membro humanista você pode se tornar um membro humanista uma membro humanista do canal patrocinar financeiramente o canal e me ajudar a dar continuidade a essa universidade aberta com aulas ao vivo, resenhas de filmes, resenhas de livros e as leituras de Vassoler então até a próxima leitura literária pessoal e tchau tchau